Os índios aimorés botocudos habitavam a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Eles foram uma das últimas tribos a serem contatadas pelos colonizadores portugueses no Brasil, no início do século XIX. Os colonizadores chamavam esses índios de botocudos por causa dos discos de madeira, os botoques, que costumavam usar no lábio inferior e nas orelhas. Então, Lucimar, os índios botocudos eram considerados extintos, até que foi feito esse estudo, que na verdade foi um levantamento histórico. Fala um pouquinho sobre esse levantamento para mim. Na cidade eles estavam considerados extintos, na região do Vale do Rio Doce, incluindo Caratinga, Taparuba, Conceição, nessa redondeza, estavam considerados extintos até então. Eu procurei a Faculdade Indígena Tupi-Burani. Eu não conhecia, não sabia dos meus direitos, não conhecia as leis. A Faculdade Indígena Tupi-Burani me passou uma série de orientações, me deu o curso de direitos indígenas, e onde depois eu vim conhecer a Associação Alcocama, que fez um levantamento ético-racial, e nesse levantamento veio todas as informações, que eu não sou pertencente aos povos deles, sou pertencente a outro grupo nativo, que vem a ser do grupo Tupi-Burani. Aí, com o lado da minha mãe, a minha avó era dos povos Guaraní. E o meu avô, que casou com a minha avó, a mãe dele, era dos povos Aymores, Botocuros. Aí minha mãe veio sair com esses dois sãs. E teve nós, eu e mais dois filhos, três filhos, e os outros dois não tiveram interesse em buscar, fazer parte da cidade de urgência. Aí eu, buscando mais informações, encontrar mais algo sobre nós ali, em contato com o secretário da Cultura, o secretário da Agricultura, a Mara Godói da Cultura e o Antônio Bragança da Agricultura, e o Naime, diretor da escola, que tinha feito um estudo referente aos povos que viveram aqui, na região aqui. Aí, eles participaram comigo de um levantamento histórico de todos os documentos. Tipo assim, do que nós tínhamos concluído ali, tudo que a própria associação Cocama já tinha levantado ali, né? Do nosso, ao povo que eu pertenço. E aí a gente veio formar um coletivo. Aonde veio formar eu, mais meu tio, o Nelson, que mora em piedade, irmão da minha mãe, como meus irmãos não quis. Aí eu fiquei na liderança, cacique e pajé, responsável. Não tinha ninguém responsável pela pajelança. Aí eu fiquei responsável à frente ali. O pajé e o cacique ali, não é responsabilidade de cacique, porque o cacique é que tem de falar pelo povo, estodinho. Então, eu que estava mais por dentro das leis todinha, Então, a gente formou aquele grupo ali, aquele coletivo, aonde teve a votação e teve a escolha do cacique e pajé e o vice-cacique, Nelson Rodrigues Silvestre, que mora em piedade. E vocês mantêm aí na comunidade as tradições indígenas. Você pode falar pra mim um pouco mais sobre essas tradições? Ó, o que nós mantêm ainda a nossa cultura das garrafadas, né? E a pajelança, artesanatos. E estamos querendo recuperar, que é o mais principal, a língua. Porque o idioma é muito importante e nós estamos aí. Pra finalizar aqui a nossa conversa, fala pra mim sobre a reivindicação de vocês e por que ela é importante. Essa reivindicação de um reconhecimento como patrimônio histórico, cultural, imaterial do município é super importante porque nós estávamos extintos, considerados extintos e nós estamos aqui vivos. O indígena poema, ou Lucimar Gonçalves, é cacique e pajé da comunidade, composta por 11 membros. E tudo que eles querem é resgatar a tradição indígena. Estamos aguardando o parecido da FUNAI, o laudo antropológico e... Onde a FUNAI demarcar a terra que pertence a nós, que pertence a União ali, que aquela terra teria de uso nosso ali, uso e fruto nosso ali, nós estaríamos ocupando e formando uma aldeia naquele local onde vamos viver todos ali. Porque isso é muito importante, que traz atração turística para o local, cultural e em todos os sentidos, né? O nome dado à tribo foi Borumprotxanaki, que significa pé na terra, um patrimônio histórico do município de Ipanema, Minas Gerais, que segundo a poema, precisa ser preservado.